Mostra aí pra mim, Fabrício. Mostra aí pro telespectador. Olha só que triste cenário esse daqui. Nós estamos aqui numa área aqui que fica situada no Portal do Cerrado 2. Aqui, ó, é a Rua H. A Rua H é essa rua aqui. Rua W, né? Rua W. E ali, aqui no fundo aqui, é a casa da minha telespectadora Alexandra e a Rua Piauí. Aqui, agora o detalhe. Quanto mais você vai aproximando do muro da casa dela, a situação vai ficar mais crítica. Se eu for picado por uma cobra aqui, eu vou processar o dono. Eu vou atrás e vou processar o dono. Porque eu tô na função do meu trabalho aqui pra mostrar pro telespectador a dificuldade que é um terreno baldio no fundo da sua casa. É, eles falaram que aqui ia ser uma área verde e que ia ser só a prefeitura que podia mexer aqui, que isso aqui era do município. Aí a gente fica de mãos atadas, né? Porque fica esse matagal. Vai bicho pra casa da gente. Quem foi que te falou que aqui era uma área verde foi o corretor? Foi o corretor na época que estava vendendo os lotes daqui. Bom, por que a Alexandra descobriu isso? Porque a casa dela, ela é a mais prejudicada, fica de fundo com o lote. Aí na época que eles estavam vendendo terreno, ela questionou pro corretor. Escuta, você não quer me vender um pedaço dessa área não, que eu quero aumentar um pouquinho o meu quintal aqui. Aí ele falou pra vocês isso aí, que você falou agora pra gente. Ele falou que aqui era uma área verde, que tinha um pedaço ali, era uma área verde. Que mais pra frente, aqui no bairro, tinha mais área verde. Que muitos pedaços aqui eram áreas verdes, que a prefeitura só liberou esses lotes pra vender na época. E não podia mexer aqui, que aqui era uma área municipal. Isso aqui tudo aqui, ó, é área verde. Verdinha, né, ô Alexandra? Faltou só a construção mesmo aqui pra ajudar. É, eu começo até a brincar com o meu sogro pra ele me dar umas vacas pra me colocar aqui, na época da seca, né, porque isso aqui tá bem verde. Linha dura neles? Linha dura neles. Cartão vermelho pra eles. Dá um cartão neles aí, Magrão.